Muito boa tarde irmãos, a vocês também que nos acompanham pela TV, pelo rádio, sejam muito bem-vindos novamente, quem já acompanhou de manhã, nós já começamos a conversa a respeito das dores de Nossa Senhora e a respeito da colaboração de Maria Santíssima na obra da salvação, então já falamos um pouco disso de manhã e agora vamos estender o assunto nesse período da tarde falando um pouco mais profundamente a respeito das lágrimas de Nossa Senhora, a devoção às lágrimas de Nossa Senhora. É muito curioso pensarmos no seguinte, que a igreja no decorrer dos séculos, ela foi honrando diversos mistérios da vida de Nossa Senhora, então por exemplo, na Itália desenvolveu-se muito, na Espanha também, a devoção à Nossa Senhora menina, então existem muitas igrejas, muitos oratórios, muitas imagens de Nossa Senhora bebê ou uma menininha de 4, 5 anos, é a devoção à Nossa Senhora menina, é um mistério da vida da Virgem Maria. Existem também devoções que foram honrando aparições ou épocas da vida ou situações da vida de Nossa Senhora, por exemplo, uma das celebrações mais antigas da igreja é a celebração da Assunção de Nossa Senhora, a dormição e a Assunção. Lá no Oriente, os católicos orientais já celebravam essas duas festas, a dormição da Virgem Maria, por que não se fala morte? Porque a morte é consequência do pecado. Mas por que para Jesus os orientais falavam morte e para Maria eles falavam dormição? Porque Jesus, embora não devesse nada ao pecado, ele assumiu o que era nosso. Então por isso eles falam a morte de Cristo. Maria, como ela não devia nada ao pecado, então eles usavam e usam até hoje o termo dormição. Nossa Senhora adormeceu no Senhor e depois foi assunto aos céus. Então são mistérios da vida da Virgem Maria. E depois com as muitas aparições de Nossa Senhora, no decorrer dos séculos, em dois mil anos de catolicismo, de cristianismo, várias vezes Nossa Senhora se manifestou de vários modos, em vários lugares, com vários nomes. Então também foram devoções que foram sendo celebradas, estimadas pelos católicos. Mas uma devoção em especial, ela não era, ela era conhecida, ela não é uma devoção nova, mas ela não era praticada devidamente, que é a devoção às lágrimas de Nossa Senhora. O que é mais comum a gente ouvir falar? A devoção às dores de Maria, que foi o tema que eu falei de manhã. Às sete dores de Nossa Senhora. No Brasil e em todos os países de língua portuguesa que foram colonizados pelos portugueses, a devoção à Nossa Senhora das dores, ela é muito grande. Ela chegou muito cedo, junto com os portugueses, porque eles cultivavam esse grande amor às dores de Nossa Senhora. Nós estamos aqui em Cachoeira Paulista, Vale do Paraíba, várias cidades aqui no Vale do Paraíba, são cidades muito antigas, fundadas pelos portugueses, no início da história do Brasil. Junto com os portugueses vinham as imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das dores. Guaratinguetá, que é uma cidade vizinha aqui de Cachoeira, Guaratinguetá foi fundada no século XVII. Dentro da Catedral de Santo Antônio em Guaratinguetá, vocês vão ver lá na frente, o primeiro altar, perto do Santíssimo, a imagem de Nossa Senhora das dores. Então, as igrejas mais antigas, todas elas trazem. Aqui no Vale nós temos canas, canas é a devoção especial ao Senhor Bom Jesus, Jesus amarrado, manietado. Então, essas devoções da paixão de Cristo e das dores de Nossa Senhora, elas começaram muito cedo aqui no Brasil por essa influência dos portugueses. Só que essa devoção já era mais antiga. Lá na Europa, em outros lugares, já havia um cuidado em celebrar as dores de Nossa Senhora. Então, por exemplo, a partir do século XIII, olha, muito tempo antes do nosso descobrimento, lá no século XIII, os servitas, é uma ordem religiosa, a ordem dos servos de Maria, é uma ordem religiosa que foi fundada por sete santos, sete companheiros que se juntaram e fundaram essa ordem religiosa. Qual era o objetivo dessa ordem religiosa? Honrar as dores de Maria Santíssima. Isso já lá no século XIII. São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, foram grandes pregadores da devoção às dores de Nossa Senhora. No decorrer dos séculos, vários santos, é difícil a gente achar um santo que não tenha tido alguma devoção às dores de Maria. Por quê? Porque as dores de Maria, elas estão intimamente associadas à paixão e ao sofrimento de Cristo. Não dá para separar. Por quê? Qual é a causa das dores de Maria? O sofrimento de seu divino Filho, Jesus. Então, não dá para separar uma coisa da outra. Onde está Maria, está Jesus. Onde está Jesus, está Maria. Então, celebrar as dores de Maria, cultivar uma devoção às dores de Maria, nos leva a meditar sobre a paixão de Cristo. E se a gente for pensar bem, qual que é a melhor maneira de você produzir na igreja grandes santos? A melhor maneira é contemplando a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe santo que se tornou santo sem meditar na paixão de Cristo. A paixão de Cristo é escola de santidade. E as dores de Maria, por consequência, também se tornam escola de santidade. Se a gente prestar atenção até na iconografia dos santos católicos, pensa aí nos santos que a gente conhece e a gente vê as imagens pelas igrejas. Boa parte dos santos trazem nas mãos o crucifixo. Não é simplesmente uma cruz vazia, mas é um crucifixo. É a cruz com Cristo crucificado. Por quê? Porque essa é uma grande escola de santidade. Santo Afonso de Ligório, bispo, doutor da igreja, ele conta um caso interessante. Ele conta um caso, na época dele, século XVIII, de um irmão franciscano que atendia na portaria do convento. Era um irmão analfabeto, muito simples, a família toda de origem rural. Ele nunca teve muita oportunidade de estudar, de se aprofundar. Mas era uma pessoa muito boa, muito santa, rezava muito. E ele atendia na portaria do convento. E um dia os padres começaram a discutir entre si e falaram para o superior. Falou, padre, o senhor não nos dá licença de ensinar o irmão a lei e a escrever? Ele é uma pessoa tão boa, tão santa. Ele iria aproveitar muito mais se ele soubesse ler e escrever. Ele iria poder ler os evangelhos, ler a vida dos santos. Então, para o crescimento espiritual dele, saber ler e escrever vai ajudar muito. Aí o superior concordou, disse, não, podem ensinar. Vão lá e conversem com ele. E aí, então, chegando lá, eles disseram para ele, ele falou, irmão, a gente vai ensinar o senhor a lei e a escrever. E ele disse assim, mas por quê? Aí eles disseram, não, mas para que você saiba mais, entenda mais, tenha mais informações. Ele falou, mas eu já tenho tudo isso. No único livro que eu sei ler. E aí os irmãos se impressionaram, falaram, mas o senhor não sabe ler. Ele falou, eu sei. E eu vou mostrar para vocês o livro onde eu leio todos os dias. Entrando na pequena cela, no quartinho dele, ele mostrou sobre a mesa o crucifixo. Ele disse, este é o livro no qual eu leio todos os dias as maiores lições de amor que se pode aprender. Então, o que ele quis dizer? Não precisa me ensinar a ler e escrever, não, que eu já sei. O que eu preciso saber, eu já sei. Que é aprender com Jesus. Imitar Jesus. Até uns 50, 60 anos atrás, um dos livros mais populares na mão dos católicos era um livrinho chamado Imitação de Cristo. Olha que interessante o nome desse livro. Por quê? Se a gente quer ser santo, qual que é a melhor maneira para ser santo? Olhar para aquele que é o santo dos santos. Aquele que é o exemplo, o modelo de homem, que é Jesus. O Papa João Paulo II, ele dizia, por que que o verbo se fez homem? O verbo se fez homem para ensinar o homem a ser homem. Porque o pecado nos desconfigurou. O pecado bagunçou o projeto de Deus para o ser humano. Mas Jesus, ao se fazer homem, ele coloca tudo no lugar. Jesus teve tudo que todos nós, seres humanos, temos. Jesus teve mãe. Jesus teve um pai adotivo. Jesus teve uma família. Jesus teve amigos. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Jesus ia a festas. Foi às bodas de Caná. Jesus tinha um trabalho. Jesus fez tudo o que a gente faz. E por que que Jesus fez tudo o que a gente faz? Para nos ensinar como que nós devemos fazer todas as coisas. O verbo se fez homem para ensinar o homem a ser homem. Se a gente quer saber o que que é um ser humano de verdade, só olhando para Jesus Cristo. Por que que há tanta confusão no mundo? Porque não há Cristo. Não há Cristo dentro das casas, dentro das escolas, dentro da economia, dentro da lei, dentro da política. Se houver Cristo, haverá humanidade. Humanidade. O ser humano, ele não sabe ser realmente humano sem um modelo. E o único modelo de homem é aquele que é Deus e homem. E o único modelo de mulher é a mãe do Deus feito homem. É o novo Adão e a nova Eva. Então é o que João Paulo II diz na sua encíclica Redemptores Hôminis, de 1983. João Paulo II começa essa encíclica dizendo isso. O verbo se fez homem para ensinar o homem a ser homem. É isso. E se nós queremos ser santos, qual é o caminho? A imitação. Eu sou professor. Falei para vocês de manhã. Eu sou professor. Trabalho em escola com crianças e adolescentes de várias idades. Qual que é a melhor maneira de você ensinar uma criança? Por imitação. A criança aprende por imitação. Se você ensinou mil vezes ela fazer uma determinada letra e ela errou, você faz o quê? Você fala, presta atenção. Como que eu vou fazer aqui? Você faz no quadro o volteio certinho da letra. A criança olha e ela copia. Como que uma criança aprende? Copiando alguém que sabe fazer. Como que uma criança aprende a falar? Olhando e ouvindo para alguém que sabe falar. É assim que ela aprende. Como que uma criança aprende a se comportar? Olhando para o pai, para a mãe, que ensinam para ela. Isso pode, isso não pode. Imitação. E nós que somos filhos pequenininhos de Deus, filhos miseráveis, cheios de pecado, por que que nós queremos ter a pretensão de ser bons sem olhar para aquele que é o único, que é realmente bom. Nós não somos bons. Nós somos cheios de pecado. E o bem que há em nós é Deus quem faz. E o mal que há em nós, isso sim, isso é nosso. Isso pertence a nós. São Jerônimo, doutor da igreja, que foi o santo que traduziu a Bíblia, demorou 30 anos para traduzir a Bíblia para o latim. Ele ficou 30 anos morando na Gruta de Belém, onde Jesus nasceu. Ele ficava lá sentado num buraco, num cubículo dentro da gruta, e ele passou 30 anos traduzindo a Sagrada Escritura. Quando São Jerônimo acabou a tradução da Escritura, ele era padre, ele rezou a missa, e na sua ação de graças depois da missa, ele teve uma ideia. Ele falou, vou oferecer a Jesus o maravilhoso trabalho que eu fiz de traduzir a Sagrada Escritura. E realmente é um trabalho que a gente usa até hoje. O que São Jerônimo fez nos ajuda até hoje. E o que São Jerônimo fez? Ele disse para Jesus, sacramentado, Senhor, eu queria te oferecer todo o trabalho, 30 anos da minha vida para traduzir a sua palavra. O que Jesus disse para ele? Jerônimo, você vai me oferecer aquilo que é meu? Como que você oferece para mim aquilo que é meu mesmo? E ele ficou confuso. Ele falou, puxa vida, eu pensei que eu ia dar um presente para Deus, e Deus me jogou aqui um balde de água fria. Jesus me disse, como que você oferece para mim aquilo que é meu? E aí ele disse assim, então eu te ofereço, Senhor, o meu esforço em traduzir. E aí Jesus disse de novo, falou assim, mas a inteligência para você conhecer outras línguas também fui eu que te dei. Ele disse, então eu ofereço o cansaço e as noites sem dormir. Ele falou, e aí Jesus foi retrucando, o ânimo que eu te dei para passar noites e noites sem dormir também é meu. fui eu quem te dei. E ele foi tentando achar coisa, cada coisa que ele oferecia Jesus retrucava. E aí cansado de disputar com Deus, o que São Jerônimo disse? Talvez o Senhor possa me dizer algo que eu não saiba, mas que eu possa te oferecer e que seja meu. E aí Jesus disse, então me dá o teu pecado. Porque a única coisa que realmente é sua é o pecado. tudo que há de bom em você fui eu quem fiz, fui eu quem dei. Você seria incapaz do bem se não fosse por mim. Mas agora o pecado é teu. Se tem alguma coisa que é tua, que é autoral, é o seu pecado. O primeiro passo para a gente ser santo é esse. São Francisco de Sales dizia, na escada para o céu o primeiro degrau é a humildade. O que é humildade? É uma virtude que nos coloca no nosso lugar. Humildade é a justa consciência de si. É quando a pessoa não se acha mais do que realmente é e também não se acha menos do que aquilo que é. É uma pessoa que é consciente dos seus defeitos e das suas qualidades. Somente quando a pessoa sabe dos seus defeitos e das suas qualidades é que ela pode receber de Deus aquilo que Deus quer dar. Quem não é humilde não aprende. Quem não é humilde não se deixa corrigir porque já se acha sabedor de tudo e não precisa de nada e de ninguém. É um soberbo que está inchado de si mesmo. só que qualquer um de nós por melhor que sejamos nós somos incapazes de apagar o mínimo pecado que cometamos. Nós não temos essa capacidade. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Somente Deus pode apagar uma ofensa feita a Deus. Somente Jesus pode merecer aquilo que nenhum ser humano podia. porque Ele é o homem e Deus é o Deus e o homem. Então quando nós pensamos nessas coisas nós começamos a ver que há um mistério de misericórdia. Deus nos quer perto de si perto dele. Nós fomos criados para Deus e para viver junto com Ele. E Deus na história da igreja Ele foi nos dando vários meios de salvação. De manhã eu já falei da maior parte dos meios. São os meios ordinários. A confissão, a comunhão, a oração. Santo Afonso de Ligório dizia quem reza se salva, quem não reza se condena. Simples assim. Não há salvação sem oração. E é necessário perseverar na oração. Mesmo quando haja uma dureza de coração, uma falta de vontade, uma falta de ânimo. Aí, é nesse momento, é nessa hora que a oração vale mais ainda. Ela atinge ainda mais o seu objetivo. Porque eu estou fazendo por amor a Deus. E não porque eu quero. Não porque é gostoso. Não porque eu estou animado a isso. nós que somos leigos, a maioria de nós aqui, acredito que sejamos pais e mães e você que me ouve também, a maioria de nós nos casamos, temos nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos, não só quando eles são educadinhos e fazem aquilo que a gente quer. Mas nós amamos os nossos filhos, inclusive quando a gente tem que brigar com eles, tem que corrigi-los, tem às vezes até que botão de castigo um pouco para pensar. nós fazemos isso porque nós os amamos. E nós não amamos menos os nossos filhos quando nós os corrigimos do que quando nós estamos ali abraçando, afagando. Nós amamos tanto quanto, seja na correção, seja no carinho, é amor. Na vida de oração também é assim. Seja porque eu estou rezando, porque eu estou com uma disposição para isso, seja porque eu estou rezando, porque eu não estou com vontade nenhuma, mas eu sei que eu preciso rezar. Porque Deus não precisa de mim, mas eu preciso de Deus. Essa é a lógica. E se eu sou humilde o suficiente, eu entendo qual é o meu lugar. E o meu lugar é de necessitado. Deus continua sendo Deus e a sua glória não diminui em nada se eu deixar de rezar. A glória de Deus continua sendo a glória de Deus. Mas Deus fica muito mais contente quando nós que fomos criados por Ele usamos a nossa vida para dar glória a Ele. Por que nós existimos para dar glória a Deus? A nossa vida é um louvor a Deus. Simples fato de existirmos. E quando a gente conscientemente quer estar perto de Deus melhor ainda. só que no decorrer da história da igreja Deus foi dando vários meios. Um dos meios foi a devoção a Nossa Senhora. E nas devoções marianas é o que eu falava no começo existem vários títulos vários nomes mas as lágrimas de Nossa Senhora é uma devoção que todo mundo sabe que Nossa Senhora sofreu que Nossa Senhora chorou isso está lá no Evangelho já dá para a gente ver o sofrimento de Maria com a perda do Menino Jesus no templo quando teve que fugir para o Egito a gente já sabe disso mas olha que interessante Deus guardou as lágrimas de Nossa Senhora para o nosso tempo porque em 20 séculos de cristianismo essa devoção embora ela estivesse lá guardada escondidinha no Evangelho ninguém havia pensado em venerar as lágrimas de Nossa Senhora então é interessante Deus na sua providência ele vai mostrando as coisas aos poucos e de acordo com a necessidade de cada época e foi assim que surgiu a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas no Brasil no Brasil atualmente há uma comissão de estudos que está se debruçando sobre esta aparição e sobre a vida da religiosa que foi a vidente que foi quem conversou com Jesus e com Maria e que recebeu a revelação desta devoção a Nossa Senhora essa devoção a Nossa Senhora das Lágrimas as Lágrimas de Maria então atualmente há um estudo provavelmente a igreja vai se pronunciar no futuro mas esta devoção o título de Nossa Senhora das Lágrimas antes mesmo da aparição ele já tem uma base bíblica qual é a base bíblica? basta a gente ler os textos bíblicos e olhar para os sofrimentos de Nossa Senhora quem tem dores quem tem sofrimentos diante da impossibilidade de fazer alguma coisa o que a gente faz? a gente chora o choro é o transbordamento das emoções humanas quando nós não temos mais recurso quando nós nos sentimos impossibilitados de fazer qualquer coisa a gente chora então nós sabemos que Nossa Senhora chorou há uma base bíblica para isso há uma base na tradição da igreja vários santos falaram das lágrimas de Maria isso que é interessante os santos falaram das lágrimas de Maria mas não existia uma veneração às lágrimas existia uma veneração às dores olha que interessante São Luís de Monfort falou das lágrimas de Nossa Senhora Santo Afonso falou São Bernardo falou São João da Maceno falou mas nenhum deles teve a inspiração de analisar o poder destas lágrimas Jesus guardou mesmo isso o Espírito Santo podia ter inspirado isso mas isso ficou escondido guardado e aí há uma base na Sagrada Escritura na tradição e no magistério da igreja mesmo os papas se a gente pegar os discursos dos papas os escritos dos papas que falam sobre as dores de Maria falam também das lágrimas então este título Nossa Senhora das Lágrimas ele foi aprovado na época das aparições aqui no Brasil as aparições ocorreram em 1930 na cidade de Campinas interior de São Paulo então essas aparições tiveram lugar ali dois anos depois das aparições o Bispo de Ocesano na época Dom Francisco de Campos Barreto ele aprovou estas aparições e aprovou as orações que foram ensinadas nestas aparições que daqui a pouquinho eu vou falar delas e mais recentemente no dia 19 de junho de 2023 o senhor arcebispo metropolitano de Campinas Dom João Inácio Miller o antigo Bispo de Lorena Dom João Inácio que foi Bispo aqui de Lorena e agora é o nosso arcebispo lá em Campinas eu venho de Campinas ele aprovou o título mariano de Nossa Senhora das Lágrimas e autorizou a colocação das imagens nas igrejas que desejarem seguindo Dom João vários outros bispos no Brasil todo também autorizaram esse culto ao título e o uso da imagem mas a origem desta devoção ela está muito ligada a uma religiosa de origem espanhola chamada irmã Amália Aguirre a irmã Amália está sepultada em Taubaté próximo aqui Vale do Paraíba também ela está sepultada no cemitério da venerável Ordem Terceira de São Francisco em Taubaté do lado da igreja de Santa Clara na Praça Anchieta lá em Taubaté lá está o túmulo da irmã Amália a irmã Amália era espanhola veio jovenzinha para o Brasil migrou para o Brasil e ela teve uma porção de dons e graças místicas que ela recebeu o bispo de Campinas na época Dom Francisco de Campos Barreto ele cuidou dessa menina foi o diretor espiritual dela ela ingressou num instituto religioso fundado em Campinas pelo próprio bispo Dom Francisco de Campos Barreto junto com uma jovem lá de Campinas chamada Maria Vilac que era filha de imigrantes franceses o bispo e Maria Vilac fundaram o Instituto das Missionárias Jesus Crucificado e a irmã Amália ingressou neste instituto esse instituto é muito interessante que ele nasceu sob a orientação de um salesiano que foi o padre Domingos Giovannini o padre Domingos Giovannini nasceu em Lucca na Itália a cidade de Santa Gema Galgani o padre Giovannini ele foi contemporâneo de Santa Gema Galgani e ainda criança ele entrou para estudar no oratório de Turim Dom Bosco era vivo quando o padre Giovannini entrou no oratório e o padre Giovannini teve aula com os padres salesianos que foram da primeira leva de salesianos que beberam diretamente do carisma salesiano na fonte do fundador Dom Bosco olha que interessante então este homem veio para o Brasil foi transferido para São Paulo de São Paulo foi parar em Campinas em Campinas ele passou a ser o diretor espiritual a orientar essa jovenzinha chamada Maria Vilac Maria Vilac ela queria ser monja redentorista os missionários redentoristas o ramo masculino é missionário eles tem uma vida missionária o ramo feminino são religiosas de clausura elas vivem totalmente reclusas Santo Afonso ele fundou um ramo missionário e um contemplativo porque ele dizia que um sustentava o outro enquanto as religiosas rezavam os missionários faziam o trabalho de campo essa era a ideia de Santo Afonso e aqui no Brasil não tinha mosteiro redentorista a Maria Vilac então ela decide ir para a Bélgica ela falou eu vou para lá e vou ser monja redentorista lá muito bem quando estava tudo pronto explodiu a primeira guerra mundial os portos foram fechados as divisas dos países foram todas ali obstruídas e ela se viu totalmente impedida de cumprir o seu desejo a sua vocação então ela vai até o padre Giovannini que era o diretor espiritual e falou padre e agora a minha vocação se acabou e aí o padre disse a ela olha Maria talvez o seu convento seja aqui em Campinas o que ela fez ela reuniu um grupo de amigas começaram a rezar a Via Sacra toda sexta-feira depois começaram a meditar um ponto um ponto sobre a paixão de Cristo e depois começaram a fazer algum trabalho de caridade na periferia de Campinas dando catequese e atendendo famílias mais carentes com cestas básicas e aí surgiu a associação de Jesus crucificado nesse grupo da associação junto com Maria Vilaque existiam mais seis moças que estavam à frente desse grupo chega um ponto que o padre Giovannini foi transferido para São Paulo ele teve que voltar de Campinas para São Paulo e ele disse a Maria Vilaque minha filha você vá até o bispo peça ao bispo a bênção e peça que ele coordene o grupo de vocês no meu lugar muito bem Dom Barreto a Maria Vilaque nem sabia ele já rezava fazia um tempo pedindo a Nossa Senhora das Dores que enviasse umas moças para ele para que com essas moças ele pudesse fundar uma congregação para fazer aquilo que os padres não conseguiam fazer o que ele queria fazer ele queria entrar nas casas das pessoas para evangelizar essas pessoas fazer com que pessoas que viviam sem o sacramento do matrimônio se casassem na igreja quem tivesse com o filho sem batizar que batizasse crianças que estivessem sem catequese que fizessem a catequese e o Dom Barreto ele entendeu que os padres não conseguiam entrar nas casas porque imaginem vocês década de 1920 1930 o pessoal tinha toda aquela cerimônia para receber o padre tinha que ser a melhor comida a melhor louça e os padres não conseguiam entrar nas casas e Dom Barreto ele pensou ele falou se eu tivesse umas freiras elas iam conseguir fazer o trabalho que os padres não conseguem e ele pedia Nossa Senhora das Dores de repente vem a Maria Vilac para pedir a bênção para o Instituto aí Dom Barreto falou pronto é o sinal que eu precisava e aí ele faz a Maria Vilac a proposta de fundar uma congregação ela aceita nisso a jovem Amália que queria entrar na vida religiosa e não tinha conseguido ela fala para Dom Barreto se Dom Barreto a receberia Dom Barreto a recebeu Madri Vilac e ela se tornou a oitava do primeiro grupo de missionárias muito bem e aí começou a nova congregação religiosa em Campinas essa congregação começou no dia 11 de maio de 1928 ela foi fundada dia 3 de maio oficialmente e as religiosas receberam o hábito dia 11 de maio 11 de maio antigamente era o dia da festa de Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida não era celebrada 12 de outubro era 11 de maio então Dom Barreto ele pensou assim uma congregação brasileira tem que nascer no dia da Padroeira do Brasil então ele escolheu dia 11 de maio e aí muito bem a congregação foi fundada o trabalho começou naquele ano da fundação da congregação tudo correu bem a congregação foi se firmando foi se estabelecendo no ano seguinte 1929 o irmão mais velho da madre fundadora a Maria Vilac chega na portaria do convento eram só oito religiosas então como eram poucas freiras se chegasse alguém falando alguma coisa todas ficavam sabendo né era uma casa onde elas a casa onde elas viviam era a antiga o antigo hotel da família da Maria Vilac o pai dela deu o hotel que era da família para ser o primeiro convento ele desocupou e entregou não só a filha como ele entregou até a propriedade para a igreja para que servisse como primeiro convento a primeira casa muito bem e aí então chega a portaria do convento o irmão da madre chorando bastante abalado desesperado e ele diz assim olha os médicos acabaram de me informar que a minha esposa não tem mais jeito do ponto de vista da medicina todos os recursos se esgotaram ela está desenganada a esposa foi diagnosticada com um tumor na cabeça e não havia o que fazer pelos recursos da época não era possível operar não era possível fazer nada essa mulher essa mãe de família tinha quatro filhos pequenos uma escadinha e ela estava grávida do quinto morrendo ela morreria o bebê também então esse pai chega consternado na portaria do convento e ele diz a irmã dele a irmã de sangue para que rezasse por ele a madre conhecendo os dons as graças que Jesus dava a irmã Amália ela então permite que a irmã saiba dessa situação e a irmã Amália sente como que um impulso de subir até a capela para rezar para falar com Jesus eucarístico e ela pede a madre licença e sobe a escadaria até a capela e se ajoelha no canto do altar quando ela se ajoelha no canto do altar ela abre os braços em cruz e fala para Jesus no sacrário Jesus se tiver alguma coisa que ainda possa ser feita por essa mãe de família eu estou disposta a trocar a minha vida pela vida dela então se for para o senhor chamar alguém o senhor pode me levar mas deixa essa mãe porque os filhos dela precisam dela e ela disse simplesmente isso a Jesus ela foi lá para oferecer a vida dela no lugar daquela mãe que ela nem conhecia esse é o amor perfeito essa é a caridade de Cristo onde nós somos capazes de ajudar por ver Cristo no outro eu não preciso conhecer eu ajudo porque é Cristo que está no outro então ela vai e ela oferece a vida dela e aí se dá a primeira das três grandes aparições que revelaram a devoção aí quem aparece primeiro é Jesus aparece nosso senhor e ele diz a irmã Amália irmã missionária peça pelas lágrimas da minha mãe olha que interessante só aí Jesus já ensinou como pedir você quer pedir então peça pelas lágrimas da minha mãe e a irmã Amália insistiu ainda ela disse assim mas como eu devo rezar quando a gente quer ajudar de verdade a gente insiste não é assim quando a gente não está muito convicto assim a gente não insiste muito nas coisas ela estava tão decidida a dar a vida dela por aquela mãe que ela insiste como eu devo rezar Jesus e aí Jesus vai dizer minha filha quando você for pedir você diga assim veja Jesus que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu e depois você diga assim meu Jesus ouvi os nossos rugos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima e depois Jesus emendou ele disse assim minha filha tudo o que você me pedir pelas lágrimas da minha mãe eu sou obrigado amorosamente a dar e depois Jesus foi falando várias coisas aqui não dá para eu fazer a sequência de todas as mensagens eu vou fazer aqui o resumo das principais falas de Jesus Jesus depois ele vai dizer a irmã se vocês que são pecadores se comovem diante das lágrimas das mães de vocês imagine eu que tenho uma mãe sem pecado eu não posso ficar surdo aos pedidos que são feitos pelas lágrimas da minha mãe e depois por fim ele ainda diz para a irmã eu estou muito contente de poder derramar essa torrente de misericórdia misericórdia através dessa devoção e por fim Jesus vai dizer para ela mais tarde minha mãe também virá ou seja Jesus já anuncia que haveria uma aparição de Nossa Senhora ele diz mais tarde virá minha mãe para vos entregar um tesouro muito bem até então as irmãs não sabiam a irmã contou para a superiora contou para o bispo eles não sabiam muito bem como rezar o que eles começaram a fazer a rezar as diaculatórias repetindo meu Jesus ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima veja o Jesus que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu as irmãs iam repetindo isso dia e noite na intenção daquela mãezinha o que aconteceu aquela mulher foi completamente curada ela teve o seu filho ela faleceu bem idosa não morreu de nenhum tipo de câncer de tumor na cabeça morreu de outra coisa morreu em decorrência da idade muitos anos depois ela foi completamente curada então eles entenderam que havia realmente uma eficácia nesta oração que veio do céu Jesus mesmo ensinou como honrar as lágrimas de sua mãe aí em 1930 era dia 8 de março a irmã estava novamente rezando ao pé do altar como da outra vez e aí então ela escuta como que um barulho movimento barulhinho como que de tecido quando ela levanta os olhos ela vê se aproximando vindo em direção a ela sem tocar o chão ela vê Nossa Senhora vindo com uma pequena nuvenzinha sob os pés e que se coloca diante dela com um vestido roxo um manto azul e um véu branco na cabeça como está aqui na capa do livrinho o devocionário aqui das lágrimas editado aqui pela canção nova ele tem a imagem de Nossa Senhora Nossa Senhora das lágrimas do jeitinho que a irmã Amália viu Nossa Senhora com um vestido roxo um manto azul e curiosamente com um véu branco que não estava caído geralmente a gente vê as imagens de Nossa Senhora com um véu esticado mas dessa vez ela vê Nossa Senhora com um véu dobrado sobre o peito como uma echarpe e Nossa Senhora se apresentou diante dela trazendo nas mãos uma espécie de terço que Nossa Senhora mesma chamou de coroa Nossa Senhora então se curvando na direção da irmã diz pra ela minha filha esta esta é a coroa das minhas lágrimas as orações o meu filho já deu o que Nossa Senhora queria dizer as duas orações que Jesus ensinou vocês vão pegar essas orações e encaixar nesse terço são sete mistérios com sete contas cada um de um terço branquinho e por que que o terço é branco Jesus explica ele diz porque cada lágrima de Nossa Senhora eram como pérolas que caíam no calvário por isso que o terço é branco ou seja diante de Deus as lágrimas de Nossa Senhora são como pérolas elas são preciosas elas tem poder então pedir a Jesus pelas lágrimas de Maria isso indica que é algo infalível Jesus mesmo ele diz eu sou obrigado amorosamente a dar aquilo que vocês pedem pelas lágrimas da minha mãe Nossa Senhora faz então algumas promessas ela diz quem rezar esta coroa eu prometo eficácia nessas três coisas a coroa das lágrimas ela servirá para a conversão dos pecadores todas as pessoas que vivam em pecado vivam longe de Deus quem rezar a coroa na intenção destas pessoas obterá a graça da conversão destas pessoas e Nossa Senhora faz um adendo ela diz especialmente os espíritas as pessoas que vivem no espiritismo segunda promessa de Nossa Senhora esta coroa terá um poder sobre as hostes infernais ou seja esta coroa tem uma eficácia exorcística as pessoas que estiverem possessas pelo demônio ou que estiverem passando por graves tentações elas serão libertas caso esta coroa seja rezada na intenção destas pessoas e depois Nossa Senhora diz e também esta coroa irá promover a conversão dos membros de uma seita infiltrada na igreja católica estas pessoas irão se converter se vocês rezarem a coroa aqui pela canção nova eu escrevi esse materialzinho aqui que é o devocionário das lágrimas aqui tem um resuminho dessa pregação que eu acabei de fazer tem mais detalhes porque aqui eu coloquei algumas mensagens de Nossa Senhora a principal mensagem de Nossa Senhora ela se encontra aqui na página 30 e eu gostaria de finalizar lendo esta mensagem que Nossa Senhora fala sobre o Brasil Nossa Senhora disse assim o Brasil me pertence sobre ele eu estendi o meu manto protetor porém é necessário que este povo venha a mim entrando em minha arca para poder assim livrar esta terra de ser regada com o sangue dos mártires é necessário que os antros de imoralidades não sejam mais frequentados para diminuir a lama nojenta da impureza que vai por tantos corações eu sou a rainha dos brasileiros eu os salvarei se me reconhecerem como sua rainha se recorrerem a mim como filhos submissos e obedientes as leis da Santa Igreja eu salvarei o Brasil se todos os dias ouvir nas casas Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre ó se todos os brasileiros repetissem Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte eu viria imediatamente eu salvarei o Brasil se eu ouvir em todas as casas ao menos uma ejaculatória da minha coroa das lágrimas eu faço isso porque quero bem a terra de Santa Cruz e eu farei a terra de Santa Cruz triunfar de seus adversários que desejam dar espaço ao terrível inimigo das almas ele não vencerá eu sou a mãe e eu sou a rainha dos brasileiros portanto todos os que desejam ser bons brasileiros que venham a mim e a vitória será nossa porém se se afastarem de mim perecerão o Brasil só triunfará se desembanhar a espada e a espada sou eu mesma nossa senhora é a espada para estes tempos difíceis que nós vivemos se Deus nos dá cruzes se Deus nos dá dificuldades se Deus permite o mal no Brasil no mundo na nossa vida é para poder triunfar ainda mais sobre esse mal quem é devoto de nossa senhora não se perde que Deus nos abençoe muito que Deus nos guarde muito que sejamos devotos de nossa senhora que aprendamos a rezar a coroa das lágrimas todos os dias rezemos e ensinemos também as pessoas a rezar a coroa das lágrimas porque este é um sacramental é um sinal dado pelo céu e finalizo aqui fazendo um convite a vocês que me acompanham pela TV pelo rádio e que estão aqui presentes para que acompanhem depois o meu trabalho meu apostolado eu estou lá no Youtube é Rafael Tonon Rafael com PH Tonon T-O-N-O-N no Instagram também Rafael Tonon e acompanhem também toda segunda-feira as sextas-feiras eu faço uma catequese no meu canal particular mas as segundas-feiras eu faço uma catequese no canal da comunidade pantocrator no Youtube chamado Lente Católica então é um programa semanal falando sobre a nossa fé sobre como viver bem nestes tempos difíceis e o meu desejo a vocês é que Nossa Senhora das Lágrimas entre na sua casa na sua vida no seu coração lembrem do que Nossa Senhora disse se eu ouvir ao menos uma ejaculatória da minha coroa eu virei em auxílio então não desperdicemos as graças que o céu nos dá Deus abençoe vamos ficar em pé pedindo o auxílio de Nossa Senhora Reunidos aqui no cenáculo de amor pedimos forças pelas mãos de Maria ela conhece ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio levante seus braços e peça vinde vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria vossa amadíssima esposa